Bom dia crianças e crianças, estamos de volta aqui para dar uma continuidade em nossa aula do sexto ano de Geografia, dando continuidade da agricultura ainda, agora falando da agricultura de jardinagem, também conhecida como uma agricultura de terraceamento. Essa agricultura é uma agricultura interessante porque ela evita o processo de erosão do solo e é feito justamente em áreas inundáveis. Ligada diretamente à produção de arroz em planícies inundáveis, apresenta um objetivo semelhante ao da agricultura de subsistência, ou seja, boa parte dela é feita por pessoas de uma mesma família, agricultura familiar, sem grandes tecnologias inseridas a esse processo de produção. A resicultura, que é o cultivo do arroz, é praticada em pequenas e médias propriedades, cultivadas pelo dono da terra e sua família, como eu falei para vocês, ou em parcelas de grandes propriedades. A agricultura de jardinagem consegue obter o maior volume de produção, visto que incorpora um processo ao processo produtivo alguns técnicos de produção, preservando assim o solo e a fertilização orgânica, permitindo a fixação de famílias em algumas propriedades por tempos indeterminados. Consequentemente, essa prática acaba, por sua vez, não impactando muito o solo, e isso promove essa fixação das sociedades em algumas regiões. A agricultura de jardinagem consegue obter o maior volume da produção, e aí essa fixação da família na propriedade por muito tempo, não havendo a necessidade de procurar outras áreas por conta do esgotamento do solo em curto e médio períodos de tempo, porque ele não impacta tanto assim esse solo em algumas regiões. Como esse tipo de agricultura é praticado em regiões do mundo onde a densidade demográfica é bastante elevada, como por exemplo na região da Ásia, as áreas utilizadas pelas famílias são inferiores a um hectare, ou seja, existe uma regra que cada família não pode promover esse desenvolvimento agrícola em países, por exemplo, asiáticos, eu tenho uma grande quantidade de pessoas onde essa demografia é muito grande, não pode exceder a um hectare, ou seja, mil metros quadrados de terra, então a produção ela tem que ser em pequena área de terra, é bastante elevada as áreas utilizadas pelas famílias são inferiores a um hectare, como eu falei para vocês, e as condições de vida são bastante precárias, muita gente vive dentro do próprio cultivo, faz um barraco, e aí vive naquela região ali como vigia da produção, e consequentemente tem esse processo de desenvolvimento da produção agrícola de jardinagem, por isso o nome de jardinagem, porque o cara está ali dentro, fazendo o manejo dessa produtividade constante, e aí é denominado agricultura de jardinagem como esse tipo de agricultura é praticado em regiões do mundo, onde a densidade demográfica é bastante elevada as áreas utilizadas pelas famílias são inferiores a um hectare, como eu falei para vocês, com condições muito precárias é praticada há milênios em países como a Filipina, Tailândia, Indonésia, China, Taiwan e o Japão um fato muito marcante dessa última década de 80 se deu após as reformas promovidas pelo governo chinês que modificaram o sistema de produção das fazendas coletivas dando o maior poder de decisão às famílias que poderiam ficar com parte da produção para comercializar livremente então isso foi de grande importância por conta do governo que deu esse incentivo para que as pessoas ficassem com parte dessa produtividade que consequentemente pudesse comercializar e aí levar um capitalzinho para casa para comprar outros produtos a não ser produtos agrícolas e aí isso foi muito bom a partir daí a produtividade aumentou e consequentemente a produção passou a crescer na China e atender as necessidades da população então foi um lado bom do governo chinês em relação a essa produtividade que acabou incentivando com que a população ela por sua vez passasse a trabalhar mais gerando uma maior produtividade a agricultura moderna essa agricultura moderna está muito ligada à agricultura intensiva onde eu tenho uma tecnologia inserida a ela denominação dada para as atividades agrícolas que apresentam que empregam insumos e inovações tecnológicas desenvolvidas desde a revolução industrial até os dias atuais onde a gente vai ter aí a chamada agricultura intensiva tem uma tecnologia inserida em profissionais de grandes capacidades muito gabaritado que vai trabalhar nessa área promovendo assim esse desenvolvimento esse crescimento do sistema agrícola dessas regiões utilizam um acessamento fertilizantes, pesticidas sementes selecionadas mecanização e atividade agrícola principalmente na segunda metade do século XX em diante da revolução verde esse tipo de prática agrícola é predominante nos Estados Unidos na Europa centro-ocidental em alguns trechos da América da América do Sul da América do Sul no caso como os campos de trigo da Argentina a só agricultura desenvolvida no Cerrado Brasileiro e no início era restrito apenas aos médios e grandes produtores agrícolas nas últimas décadas teve algumas de suas técnicas de recursos utilizados de inseticidas de alimentos selecionados adotados por parte de pequenos proprietários e agriculturas familiares porque eles começaram a utilizar esses produtos para diminuir as pragas e melhorando assim a sua produtividade e aí eles passaram a ter acesso a esses insumos agrícolas que melhorou porém causou impactos às famílias algumas pessoas acabaram de adquirir algumas doenças com a utilização de forma inadequada desses insumos agrícolas aí empresas agrícolas que também tem inserida agricultura intensiva que apesar de serem muito comuns no Canadá, nos Estados Unidos e na Austrália aqui no Brasil também temos algumas empresas agrícolas que estão diretamente ligadas à agroindústria na Europa também temos utilizam grandes propriedades maciços investimentos e capital em tecnologia e mão de obra qualificada gerando grande produtividade então essas empresas agrícolas são de fundamental importância para que eu tenha essa produtividade que vai me gerar um capital de grande importância e consequentemente esse capital vai fortalecer a nossa balança comercial essa produtividade foi consequência da utilização de sementes selecionadas e melhorias genéticas do uso de intensivos e fertilizantes do elevado grau de mecanização em todas as etapas de processo produtivo o preparo do solo plantio e colheita da utilização de cílios para o armazenamento da produção e principalmente do sistemático acompanhamento de todas as etapas da produção e comercialização por técnicos, engenheiros e administradores que é de fundamental importância onde você tem pessoas extremamente qualificadas trabalhando no acompanhamento dessa produção automaticamente você vai ter uma produção de qualidade que vai ser bem aceita no mercado externo que vai ser também aceita no mercado interno e aí você vai gerar lucro e riqueza para dentro de um país então é fundamental que você tenha pessoas extremamente qualificadas para o trabalho nessa área funcionam como empresas cuja produção é voltada para o abastecimento tanto no mercado interno quanto para o mercado externo como eu falei para vocês dependendo da demanda do valor comercial usa-se o termo agroindústria para designar empresas agrícolas que se processam e que produzem ou seja que cultivam matéria-prima e a industrializam por exemplo a produção de uva que se torna posteriormente suco ou até mesmo vinho como nós temos ali na região do Vale do São Francisco em Petrolina e Juazeiro ali é uma região onde eu tenho uma vasta água indústria no sul do Brasil a gente também tem essa produção Portugal no Chile quando eu ia no Chile eu visitei uma vinícola que tem toda a tecnologia voltada na produção do vinho e esse vinho exportado para o mundo todo então eu tenho toda essa cadeia produtiva na produção do vinho e de suco da uva vamos falar agora da agricultura e sua tecnologia que está inserida dentro da agricultura intensiva com avanços tecnológicos foram elaborados de forma de realizar o cultivo das mais variadas espécies vegetais permitindo também a implantação de espécies típicas de países e climas temperados e frios em climas tropicais e equatoriais como a uva em pleno semiárido nordestino com duas safras e meias por ano nos países temperados consegue a safra uma safra apenas veja só o que é a tecnologia importante antigamente eu lembro quando era criança eu dizia minha mãe mãe é porque a gente não tem produção de uva aqui em Recife em Pernambuco aí mãe dizia não é porque aqui o clima ela é muito quente uva só se produz em clima frio e eu dizia é e aí com o tempo as questões começaram a ser mudadas né verificou-se que não precisa apenas ter um clima frio mas um solo adequado é de grande importância o manejo também da produção ela é extremamente importante para você ter a produção de uva tanto é que a gente tem no Vale do São Francisco duas produções e meias de uva por ano graças ao manejo graças ao solo graças à irrigação não é e o clima lá ela é quente porém de noite é um climazinho até mais agradável e por estar próximo ali do Rio São Francisco a umidade relativa do ar também um tanto quanto elevada e isso acaba promovendo o desenvolvimento de produção de uva e vinho é o que acarreta com isso a produtividade e consequentemente trazendo riquezas para o nosso estado então a tecnologia que foi inserida ali ela foi de suma importância para que o Brasil e Pernambuco passasse a ser um dos principais países de produção de vinho no mundo o que antes era apenas um sonho e hoje virou uma realidade a gente tem essa produção de vinho e de uva em destaque no Nordeste aqui em Pernambuco também na zona da mata nós temos ali na na região que já é a Grécia de São Vicente Ferre é uma região de grande produção de uva e isabel é que as pessoas através da agricultura rudimentar eles fazem vinho na própria casa é eles botam a uva para fermentar e aí acaba produzindo o vinho que diga-se passagem os vinhos que eles produzem lá são vinhos até de uma qualidade boa que eu tive a oportunidade de visitar alguns amigos que moram lá e eles produzem vinho na própria casa e é um vinho relativamente bom não é ruim não a tecnologia também proporcionou desenvolver alterações que provocam mudanças genéticas nas espécies vegetais atualmente existem pesquisas que buscam melhoria de espécies alterando a composição genética deixando mais resistentes as pragas auxiliando seu crescimento e aí foi quando começou a surgir os alimentos transgênicos os alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados que promovem o crescimento de forma exagerada auxiliando com isso as sociedades menos favorecidas economicamente aí tem aí a principal tecnologizada é a produção de alimentos transgênicos os transgênicos são organizações geneticamente modificadas ou GMS pois a manipulação do DNA dessas plantas em laboratórios permitem incorporação de genes e outras espécies de outras espécies de plantas bactérias e vírus que permitem maior resistência aos agrotóxicos e doenças aumentando a produção ou a produtividade há um intenso debate entre cientistas e agricultores e possíveis consequências desse organismo para o meio ambiente e a vida humana que se discute muito que os alimentos transgênicos não é muito bom para o ser humano diz que acabam desenvolvendo doenças e na realidade não tem nada comprovado então tem esse debate no Brasil inteiro e no mundo dizem que alguns povos estão sendo utilizados como cobaias desse alimento transgênico na realidade nada se comprova estão se usando alimentos transgênicos e todo mundo está aí sobrevivendo matando a fome graças a Deus eu sou a favor da produção transgênica de alguns alimentos já que a nossa produção ela não é suficiente para o mundo inteiro e aí consequentemente a mudança genética desse DNA fazendo com que ele cresça cada vez mais isso acaba consequentemente solucionando algumas questões da fome no mundo em 2011 a produção mundial ultrapassou 7 bilhões de habitantes a população mundial ultrapassou 7 milhões de habitantes e isso faz com que a agroindústria reproduza ainda mais população crescendo cada vez mais então temos que produzir então a gente vai voltar a teoria maltusiana que no futuro vai faltar alimentos por conta da superpopulação que nós temos no mundo maior parte está localizado em centros urbanos realizando atividades nas áreas indústrias serviço comércio pesquisa e etc desse modo surge o seguinte questão como produzir alimentos para um contingente tão grande de pessoas cada vez mais a agricultura recebe maior atenção não por causa do crescimento populacional mas também pelo aumento do consumo dos alimentos da população dos países pobres existe a necessidade de melhor aproveitamento da terra e de avanços científicos no setor para que a produção de alimentos supra a grande demanda e os países mais pobres são os países que têm uma concentração populacional maior devido ao não controle da taxa de natalidade por conta de não haver uma política natalista feita por esses governos e aí consequentemente as pessoas não sabem que são métodos contraceptivos e se dando até menino por aí e fora e acabam em alguns países recebendo alguns incentivos por exemplo aqui no Brasil existe o Bolsa Família tem gente que não trabalha mas quer fazer filho para receber Bolsa Família isso acaba gerando um ciclo vicioso porque o Bolsa Família é uma mexaria e aí você não tem condições de sustentar um país onde ninguém trabalha e cria filhos fazem filhos à vontade e aí consequentemente você tem que dar auxílio a esse povo que acaba se tornando pessoas extremamente ociosas ou seja pessoas que não vão em busca do trabalho porque para eles o Bolsa Família já está bom demais eu já tive a oportunidade de trabalhar no colégio da prefeitura de Olinda e trabalhei com o pessoal do EJA eu tive uma aluna que tinha mais ou menos 22 anos de idade não sei a idade dela mas eu tenho nessa faixa aí que já tinha três filhos e eu disse conversando com ela eu falei porque você não vai atrás de um emprego esse professor por um um simples uma simples questão escolhe porque se eu for atrás de um emprego eu perco meu Bolsa Família veja que pensamento uma pessoa não quer ir trabalhar porque para ela o Bolsa Família está de bom tamanho ou seja uma pessoa em plena idade produtiva porque ela geraria renda para o país através do seu trabalho promover o crescimento do país e aí consequentemente ela também iria melhorar de vida mas se acomodou né infelizmente foi feito um um Bolsa Família no Brasil de forma errada eu tenho uma visão muito interessante das coisas né eu acho o programa Bolsa Família um programa massa tá foi um dos programas que o governo de Lula fez muito bom para ajudar pessoas só que ela foi feita de forma errada veja só que eu elogio também governo PT o programa é uma ideia arretada só que infelizmente foi feito de forma errada como assim foi feito de forma errada eu acho na minha visão quem deveria receber Bolsa Família eram pessoas que estivessem empregadas recebendo até um salário mínimo não é porque pessoas que estivessem empregadas recebendo até um salário mínimo porque gente essas pessoas estão produzindo estão fazendo o país crescer também então uma coisa é você dar um auxílio àquela pessoa que está trabalhando para aumentar também com isso o seu salário e outra coisa é você dar aquela que não faz nada então consequentemente essa pessoa vai se tornar ansiosa vagabunda não vai querer trabalhar tudo bem eu dou Bolsa Família mas eu dou por um período determinado de 3 meses você tem que arrumar emprego durante esse 3 meses se eu arrumar emprego eu vou cortar a sua Bolsa Família tem que ser assim uma idade mão beijada criar uma legião de vagabundo que foi criada no Brasil no Brasil a gente tem uma criação de legião de vagabundo pessoas que recebem Bolsa Família e que não estão nem aí para nada mais e tem piores ainda pessoas que burlam o Bolsa Família que não deveriam estar recebendo porque já tem carteira assinada já ganhou um salário muito bom mas ainda recebe Bolsa Família porque foi feito de qualquer forma o sistema de Bolsa Família onde as pessoas acabavam se inscrevendo eu conheço gente que recebe e trabalham carteira assinada melhor do que eu inclusive e essa pessoa uma vez me oferecer se eu queria entrar no programa com a minha honestidade isso aí não é da minha ouçada né claro que o meu salário não é um salário que eu possa dizer que o salário é excelente eu não sou uma pessoa rica mas eu não vou me aproveitar do momento né né e confabular desse sistema medíocre né que nós tivemos e foi criado no Brasil onde facilitam as coisas para que haja a corrupção no Brasil eu tô fora né eu sou contra todo e qualquer tipo de roubo que eu acho que por ser humano a honestidade ele tem que estar acima de tudo e vocês meus alunos sejam honestos acima de tudo né isso é importantíssimo na sua vida né e no seu dia a dia se você achou uma carteira com dinheiro vá atrás da pessoa do dono da carteira e devolva com todos os centavos que estiverem dentro não queira um centavo porque não é seu a gente não sabe o quanto essa pessoa ralou não é sol e e e lua para conseguir aquele trocadinho que está na carteira e você ainda ter coragem de tirar o dinheiro e devolver seus documentos isso não me compete já consegui já achei carteira no meu carro que eu também trabalho com transporte alternativo o indivíduo ele deixou uma carteira no meu carro com setecentos reais dentro e eu fui atrás dessa pessoa liguei para ela encontrei e devolvi com todo o dinheiro que tinha ele era dono de uma pizzaria inclusive e mas ele morava num bairro novo que ele morava lá em em roda de fogo não é um bairro por ali por lá de casa amarelo ali esqueci o nome do lugar e aí ele disse meu amigo tome 100 reais não quero o dinheiro é seu então eu faço o seguinte quando você tiver um tempinho passa a minha pizzaria que é lá no espinheiro e você não vai pagar nada você suspor seu menino você pode ir até hoje eu não fui não fui se um dia eu precisar tiver com muita fome tiver sem dinheiro eu vou se ele se lembrar de mim ainda vai a vida é assim gente a vida tem que ser feita através de honestidade sejam sempre honestos você sendo honesto com as pessoas você vai estar sendo honesto com você mesmo você vai poder botar a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo não é? então é importantíssimo que você seja muito honesto seja um exemplo de honestidade e é com pessoas honestas que a gente construa um país um país de qualidade sempre tenham isso na cabeça de vocês então gente vamos falar dos impactos ambientais que a agricultura acaba ocasionando com a utilização de insumos agrícolas e com a utilização do manejo da adequada do solo algumas atividades agrícolas desencadeiam o desmatamento da vegetação original principalmente no cultivo realizados em grandes escalas e aqueles que adotam técnicas antigas como a limpeza do terreno por meio de queimadas que essa técnica ela ainda é utilizada em pleno século 21 onde causa um forte impacto ambiental no cultivo da cana de açúcar por exemplo as pessoas tinham antigamente e ainda tem algumas regiões a mania de queimar plantações de grande açúcar para diminuir a quantidade de palha e facilitar na colheita e aí acabava matando alguns roedores alguns tatuos algumas corujas que vivem naquela região ali chamadas corujas buraqueiras corujas que vivem dentro de buracos raposas e aí acabavam matando esses alguns animais deixando o solo empobrecido no cultivo da cana de açúcar que algumas regiões aqui em Pernambuco fazem mas já tem uma lei que impede com que haja essa queima mas que algumas pessoas ainda burlam esse tipo de de colheita no Brasil ocorre desmatamento de floresta africana da mata atlântica desde que a colonização do país ocorreu para você ter ideia o Brasil tem 100% de mata atlântica hoje tem apenas cerca de 7 a 8% da sua cobertura vegetal nativa boa parte dessa cobertura vegetal nativa em mata atlântica foi retirada para o desenvolvimento da agricultura e aí acabou ocasionando um forte impacto ambiental quantos animais não morreram durante todo esse processo histórico da retirada da cobertura vegetal nativa das florestas tropicais de mata atlântica antes mesmo da introdução da cana de açúcar no solo brasileiro os conquistadores portugueses começaram a exploração do nosso território por meio da extração do pau brasil em espécie mata atlântica atualmente restam 7,9% da cobertura vegetal nativa dessa mata que foi valendo para vocês a mata atlântica ela foi praticamente reduzida por conta desse impacto ambiental devido ao crescimento da agricultura e também da urbanização que acabou promovendo esse forte impacto ambiental no que se diz respeito ao sistema agrícola brasileiro não é e aí muitas espécies vegetais da mata atlântica foram extintas antes mesmo de serem catalogadas não é existia uma espécie que existiam aqui mas que ninguém foi sabendo de sua existência mas que foram extintas por conta de não ter sido ter dado tempo de catalogar esse desenvolvimento da catalogação das espécies nativas que nós tínhamos que nós tínhamos aqui da vegetação a fauna também sofre bastante com a implantação de práticas agrícolas pois seu habitat pode ser destruído para o lugar do cultivo da terra além disso a prática de cultivo e suscetivos sem o tempo devido de repouso do solo para a recuperação de seus nutrientes pode acarretar o esgotamento da terra se você não deixa esse solo descansando para desenvolver um próximo cultivo você vai esgotar esse solo e esse solo vai se tornar improdutivo infelizmente e aí consequentemente essa área não vai ser mais uma área onde você vai poder tirar sua riqueza sua forma sustentável então vai ficar uma área inutilizável essa prática exige um alto custo para o processo de correção do solo caracterizando pela adubação após o diagnóstico dos nutrientes encontrados na área então o solo tem que ser tratado antes de desenvolver um próximo tipo de agricultura então tem que se fazer esse processo para que ela seja utilizada várias vezes na maioria das vezes até utilizada é abandonada e o solo fica exposto a radiação solar o que também provoca o seu empobrecimento podendo ocasionar um processo de arenização em áreas de em áreas subtropicais e em áreas semi-áreas a desertificação a arenização é quando há uma perca de nutrientes e aí consequentemente eu tenho um processo de transformação do solo onde eu tenho um solo extremamente arenoso e a desertificação nas áreas semi-áreas onde esse solo ele começa a ficar pobre não promovendo nem o desenvolvimento de vegetações nativas como as vegetações xerófiles na região deixando também o solo desnudo com o surgimento da rocha matriz e aí consequentemente na rocha você não consegue produzir falar um pouco agora da agricultura orgânica que ela é de fundamental importância para algumas pessoas e muito bom para a saúde do ser humano porque na agricultura orgânica não são utilizados insumos agrícolas porém sua produção é em menor quantidade é uma forma de produção de alimentos vivos para garantir a saúde dos seres humanos nessa forma a agricultura não utiliza produtos industrializados como adubos químicos agrotóxicos pesticidas desenvolve e adota tecnologias aprimoradas ao solo e ao relevo ao clima a hidrografia a luminosidade solar e a biodiversidade própria em cada realidade mantendo a harmonia de todos os elementos entre si com eles como seres humanos olha existe uma fazenda aqui na cidade de Glória de Goitá aqui em Pernambuco a gente eu tenho a maior vontade de fazer um trabalho de levar meus alunos para essa fazenda a fazenda chamada fazenda Certa Certa ela é com S é uma organização no governamental ONG que trabalha especificamente com produtos agrícolas orgânicos eu tenho muita vontade de levar meus alunos para lá eu vou ver se o ano que vem porque esse ano não dá mais por conta dessa pandemia eu acredito que vai demorar um pouquinho para essa pandemia realmente acabar espero que não mas o ano que vem eu vou conversar com o Viviane para a gente ver se a gente faz um trabalho porque é o dia todo a gente tem que sair de manhã e voltar tarde geralmente o Viviane não gosta de fazer muito esse trabalho passar o dia todo com os alunos fora do horário escolar mas vou conversar com ela e vou ver se eu desenvolvo esse trabalho com vocês a gente vai conhecer essa fazenda orgânica que fica em Glória de Goitá próxima Vitória de Santo Antão que mostra todo o processo em manejo do solo como se trabalha tanto no sistema agrícola como na pecuária sem causar impactos ambientais ou um impacto ambiental mínimo mostrando técnicas que você vai aprender e vai poder utilizar no seu dia a dia na sua própria casa ou apartamento técnicas agrícolas são importantíssimas então lá eles vivem só da agricultura orgânica e aí a gente se Viviane me autorizar o ano que vem a gente fazer esse trabalho de campo e levar vocês para lá vai ser excelente eu garanto a vocês que vai ser muito bom esse modo de produção assegura o fortalecimento de alimentos orgânicos saudáveis mais saborosos com maior durabilidade na utilização de agrotóxicos preserva a qualidade preserva a qualidade da água usada na irrigação na utilização de agrotóxicos preserva a qualidade da água usada na irrigação e não polui solo e nem o lençol freado com a substância química tóxica para utilizar o sistema de manejo mínimo do solo assegura a estrutura da fertilidade deste evitando a erosão e a degradação contribuindo para promover e restaurar a biodiversidade local então na agricultura orgânica você tem uma perpetuação do processo de desenvolvimento agrícola onde você vai poder produzir para sempre sem causar nenhum impacto ambiental onde esse solo não vai ficar esgotado e aí consequentemente você vai produzir alimentos de excelente qualidade então por isso que é importantíssimo investir nessa agricultura orgânica falamos muito de agricultura vamos agora falar da pecuária e a criação de animais animal bovino suíno equino caprino tudo isso está relacionado a pecuária que o Brasil diz passagem ele é muito forte no que se respeita a criação do gado bovino quando a gente se refere a gado a gente não está se referindo apenas ao boi e a vaca não a gente está se referindo a cavalos a gente está se referindo o gado porco a gente está se referindo o gado ovelha ao gado cabra tudo isso aí é gado a pecuária consiste na criação e domesticação e reprodução de animais para atender a interesses domésticos e comerciais no Brasil utiliza-se o termo agropecuária para tratar as relações da agricultura e da pecuária existe uma grande variedade de criação de animais como bovinos equinos suínos asininos que aí entra os jumentos e os jegues ovinos que são as ovelhas e os caprinos que são as cabras tudo isso aí está relacionado a criação de gado tudo isso aí é considerado gado gado não é apenas vaca e boi como as pessoas não conhecem origem da atividade pecuarista vamos falar como tudo começou a domesticação de animais ocorreu praticamente no mesmo tempo que diferentes sociedades começavam a praticar agricultura domar domesticar animais assegurava para os seres humanos soluções de diversos problemas como alimentação transporte vestuários utilização como força de tração para arados munhos etc que até hoje ainda utilizam em agricultura de subsistência em agriculturas familiares utilizam animais para força de tração de arados de alguns pastoreiros nos primórdios era comum a prática de pastoreio em que o gado era criado solto alimentando pastagens naturais que aí é chamada agricultura extensiva e vivia deslocando-se constantemente ainda hoje encontramos essas formas de criação de animais em várias partes do mundo porém devemos dividi-la em duas práticas semelhantes a transumância e o numandismo pastoril o que é a transumância gente a transumância é um processo de migração que está relacionado às questões climáticas por exemplo um pastor ele cria suas ovelhas nos altos das montanhas segue uma época do ano em que começa a nevar e lá no alto da montanha cai muita neve aí o que acontece ele pega esse rebanho de ovelhas e desce ela vai criar nas regiões mais debaixo da montanha onde não neva quando vem o período de verão um dessa neve como para de cair ele retorna de novo para criar esses animais no topo das montanhas porque caprinos e ovinos eles vivem mais em terrenos íngremes eles produzem mais leite nos terrenos íngremes e aí consequentemente para eles então essa é uma prática migratória chamada transumância e o normandismo pastoril são aqueles grupos de pessoas que não ficam fixadas em um determinado local junto com seus animais eles vivem em um certo local e aí quando esse solo se esgota não serve mais para o desenvolvimento agrícola eles se mudam com seus animais e vão morar em outras regiões fazendo esse processo durante a vida toda levando esses animais tanto ovelhas como jumentos como cavalos como vacas e etc isso é o normandismo pastoril a transumância é uma forma de pastoreio na qual o criador migra periodicamente com o seu rebanho de acordo com o clima como eu falei para vocês geralmente ocorre em áreas de pastagem de planície na planície que em regiões montanhosas ou seja ficam de regiões mais baixas para regiões mais altas quando ocorre época de cego ocorre nas planícies como eu falei para você o criador leva o seu rebanho para as áreas de montanhas onde as pastagens são mais verdes contudo quando as chuvas voltam acontece acontecer nas planícies o pastor retorna o seu rebanho nesse tipo de pastoreio não apenas o pastor e o rebanho se deslocam de um lugar para o outro são comunidades inteiras que vivem no pastoreio que se locomovem sobre o espaço terrestre com o rebanho em busca de melhores pastais e animais é muito comum na região da Europa e na Escandinávia Suécia Noruega e Filândia onde os lapões se deslocam de seus rebanhos e renas bem como na Rússia e na Mongólia onde os grupos locomovam de planície com seus rebanhos e carvalhos buscam boas pastagens aí eu tenho a questão da das é do mandio de pastoreio ok vamos falar agora sobre o sistema de criação pecuarista a pecuária engloba a criação de animais como os bois que é chamada bovinocultura cavalos equinocultura cabras capinocultura porcos suinoculturas búfalos bufalinoculturas aves aviculturas ovelhas ovinoculturas ovinoculturas peixes pisciculturas além de moares mulas burros jumentos jegues e ágios é chamado de assinicultura não é da mesma da mesma forma que a agricultura podemos dividir a pecuária de acordo com o investimento em capital tecnologia eu tenho a pecuária extensiva e a pecuária intensiva ok a pecuária extensiva vamos falar sobre ela onde o gado ele é criado solto se alimentando de pastagem natural não acompanhado por grandes pessoas capacitadas boa parte dessa agricultura extensiva o gado é voltado para a produção de carne nem tanto para a produção de leite a produção de leite é mais voltada na pecuária intensiva onde eu tenho tecnologia maior inserida esse tipo de produção a prática de produção com baixa aplicação de capital e técnicas rudimentais de criação é chamada de pecuária extensiva a produção é de baixa é baixa pois os animais não recebem cuidados como veterinários de vacinação alimentação currais adequados etc a criação é criado solto em pequenas e médias propriedades alimentando-se da vegetação existente no pasto ou seja do pasto natural que geralmente é pobre em nutrientes esse tipo de prática se dá tanto para o abate quanto para a produção de leite mas não tanto para a produção de leite mas a produção de leite é mais para o consumo do próprio pecuarista ou então para vender em feiras livres mas a nível de exportação aí eu tenho a pecuária intensiva que a gente vai falar mais adiante a pecuária semi-extensiva prática na qual o gado é criado hora preso hora solto alimentando-se de pastagem natural o confinamento geralmente ocorre em épocas em que as pastagens naturais estão secas congeladas ou alagadas que tem finalidade de engordar o animal o principal objetivo é a produção de carne uso e técnicas melhoradas capital propícia para maior produtividade principalmente pelo uso do confinamento de engorda é o que é mais comum aqui na zona da mata nordestina eu tenho essa semi-extensiva aqui na zona da mata nordestina de Pernambuco e a pecuária intensiva baseada no capital da pecuária intensiva o produtor pode contar com técnicas avançadas de produção de insumos onde eu tenho a utilização de vacinas equipamentos modernos profissionais altamente gabaretados sua produtividade é voltada boa parte para a exportação de carne e também de leite essa produção de leite é fundamental porque você tem os derivados de leite que são tirados a partir dessa produção então essa é a diferença entre pecuária extensiva e intensiva ok gente então vocês vão esconder em casa os exercícios da página 310 até a página 312 da 310 até a 312 e aí posteriormente nós faremos essa correção não é muita coisa mas que vai ser muito interessante para que vocês respondam em casa e depois a gente tiraria a nossa dúvida nas aulas ao vivo se vocês tiverem alguma dúvida ok crianças vou ficando por aqui que vocês tenham um excelente fim de semana não é daqui hoje é quinta-feira amanhã sexta e aí vocês estudem e brevemente voltaremos juntos com nossas aulas aí em sala de aula um beijo no coração de todos e fiquem com Deus um abraço e aí e aí